Fala galera, belezinha? Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Guilherme, trazendo mais um vídeo de construção aqui no canal pra vocês. E hoje com um vídeo tão esperado, um vídeo tão aguardado, o vídeo da Super Brasil Simer Collab. Que além de mim, outros 17 simers construtores estão nesse exato momento divulgando suas construções turísticas brasileiras. E aí vocês se perguntam, pra que tudo isso? Essa Collab foi, na verdade, uma forma que a gente encontrou pra fortalecer a nossa comunidade brasileira, a comunidade simer brasileira, em relação à comunidade simer global. Então, nos juntamos, muitos outros construtores, eu e mais 17 outros, pra realmente fortalecer a nossa cultura, fortalecer o nosso nome Brasil, em relação ao resto do mundo que joga The Sims. Então, pra ajudar a gente nessa missão, vou pedir pra vocês curtirem, compartilharem com todo mundo, não só o meu, mas todos os vídeos e todo o conteúdo que tá sendo divulgado com a hashtag Brasil Simer Collab. Porque é aqui onde construtores que tem canal, que não tem canal, estamos usando essa hashtag pra poder divulgar aí esse super conteúdo nacional pra vocês. E acho que não é nada mais justo fazer isso de fortalecer a nossa comunidade no dia 7 de setembro, que é o dia que a gente comemora a nossa independência. Então, vamos aproveitar e colocar aí a nossa cultura, pra que o mundo inteiro, pra que toda a comunidade simer, possa conhecer um pouquinho mais. Então, vocês vão conferir muito, 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 muito conteúdo bacana. Tá tudo nos comentários, aqui no comentário fixado, aqui embaixo. Então, não deixem, depois de terminar de assistir esse vídeo, de ir lá nos comentários e assistir todos os outros vídeos, e acompanhar todos os outros conteúdos dessa super colaboração que a comunidade simer-construtora colocou pra fazer aqui nesse dia 7 de setembro de 2020. Beleza? Então, chega de enrolação e vamos falar da construção. E é claro que pra falar dessa construção, a gente vai ter que falar um pouquinho de história, né? Então, como muitos de vocês já sabem, eu sou paulistano, eu nasci e cresci aqui em São Paulo, aqui na cidade de São Paulo. Então, por isso que eu escolhi essa construção. Escolhi porque ela tem um significado muito importante aqui pra minha cidade, aqui pra São Paulo, e é uma construção que sempre que eu passo por lá, ela me chama atenção. Primeiro porque ela sempre foi muito bem conservada, percebo que ela tá sempre bem limpinha, ela tá sempre pintada, então é algo que realmente me chama atenção. E eu gosto muito do modelo de arquitetura dela, acho bonita, acho grande, e sempre fico que passo por ali, desde que eu era menorzinho, quando pelo colégio mesmo, pela escola, eu fazia excursões pra visitar esse local, pela importância histórica que ele tem. Até hoje em dia, quando eu passo por lá, andando de bicicleta, ou precisando fazer alguma coisa ali na parte mais central da cidade, é uma construção que eu sempre dedico alguns segundos de atenção ali pra poder apreciar a arquitetura dela. Então, por isso que ela foi a escolhida. Então, o que vocês estão vendo aí na tela de vocês, o que vocês estão vendo no vídeo, é a construção do pátio do colégio, que é nada mais, nada menos, do que a primeira edificação da cidade de São Paulo. Isso mesmo, é o primeiro prédio construído aqui em São Paulo. Vejam que importância isso tem para a nossa cidade. Ele foi construído pelo padre Manuel da Nóbrega e o José de Anchieta, lá em 25 de janeiro de 1554. Então, a construção do pátio do colégio, ela foi o marco inicial da nossa cidade aqui em São Paulo, por ser a primeira edificação e por se tratar de um movimento, né, feito aí pelos jesuítas para catequizar os índios aqui dessa região. Então, eles escolheram o melhor ponto possível para isso e o ponto escolhido foi no alto de uma colina entre dois rios, o rio Ayangabaú e o rio Tamanduateí. Hoje em dia, quando a gente passa por lá, é quase impossível perceber toda essa geografia. É quase impossível perceber que ele está no alto de uma colina, que tem dois rios ali tão próximos. A gente só consegue perceber isso se a gente pegar no mapa para olhar ali a situação geográfica de onde ele está. Porque hoje já tem muito prédio em volta, já tem muita coisa que modificou esse ambiente, né. Mas lá em 1554, era muito notório, não tinha nada. É bem aquela coisa, era tudo mato. E aí chegaram os jesuítas para ensinar um pouco sobre toda essa questão religiosa. E então precisaram colocar, construir uma base ali segura para poder usar de suporte como base para catequizar os nossos índios aqui da região. Então, nada mais é do que realmente um colégio, uma escola ali, um espaço para poder ensinar todos esses conceitos aqui para os nativos dessa área. E aí, a primeira construção que eles fizeram, né, foi aí no alto dessa colina, até por uma questão de segurança, de conseguir avistar mais longe, se ia ter algum perigo, alguma invasão. Ou sei lá, não entendo muito bem de quais perigos poderiam ter naquela época, mas imagino que até colonos, alguns outros exploradores poderiam estar ali em volta ou algumas outras tribos mais violentas, não sei. Mas eles quiseram ali entre os dois rios, justamente porque para construir um vilarejo, começar a pensar em algo de crescimento, era importante ter água corrente ali dos lados e estar no alto, justamente por uma questão de segurança. e isso tudo lá em 1554. E o primeiro formato dessa construção, a primeira forma que ela teve, não tem nada a ver, ou pelo menos eu acredito que não tenha muita coisa a ver exatamente com essa estrutura que já está criando forma aí no vídeo. A primeira versão, vamos dizer assim, do pátio do colégio, era uma cabana de 90 metros quadrados, construída de pau a pique. Então, não tinha toda essa arquitetura, não tinha toda essa engenharia aí por trás, até porque na época, pau a pique era uma técnica muito usada e bem antiga de construção, que consiste basicamente em construir com madeira, cipó e barro. Então, eles colocavam vigas de madeira assim no chão, colocavam outras vigas, muitas vezes era de bambu, na horizontal assim, para formar como se fosse uma espécie de grade, e depois, nesses buraquinhos dessa grade que sobrava, ia colocando barro, e assim ia surgindo as paredes, né? Então, eu não sou arquiteto, não sou engenheiro, mas pelo que eu pesquisei, para poder trazer aqui um pouquinho da história da construção para vocês, foi assim que foi construída a primeira versão do colégio, do primeiro colégio aqui de São Paulo, que foi pelos jesuítas. Isso lá em 1554. Dois anos depois, em 1556, um outro cara chamado Afonso Brás, um outro padre chamado Afonso Brás, ele aparentemente foi responsável por muita coisa aqui da arquitetura da nossa cidade, ele fez a primeira grande reforma dois anos depois. Acho que a coisa já estava tomando corpo, já estava crescendo, né? Então, precisava de algo um pouco mais forte, assim, em relação à arquitetura. Então, ele já mudou um pouco o conceito. De vez em ser só uma cabana, ele construiu uma igreja, que é essa que a gente está enxergando aqui, né? Não sei se é exatamente essa, imagino que não, mas já tinha o conceito de ter uma igreja e um espaço separado para ter o colégio. Então, em um lado, acontecia todos os compromissos religiosos dentro da igreja, e depois tinha o colégio para catequizar, continuar esse trabalho de catequização. Legal? Então, Afonso Brás, dois anos depois, fez essa primeira reforma, colocando igreja e colégio em ambientes separados, e isso já foi com uma técnica um pouco mais evoluída, que é a técnica de taipa de pilão, que é basicamente terra, terra, terra comprimida, até ficar com uma sensação, não, mas uma textura, assim, e um molde quase de madeira, quase que os nossos tijolos de hoje em dia. E aí ela já foi construída com esse novo conceito, com essa nova técnica de construção. E aí, é claro, depois disso teve muito quebra-pau, teve muita briga, os jesuítas precisaram sair da região ali, e é claro que a construção passou a ter outras funções no decorrer do tempo. Não vou passar toda essa ordem cronológica, porque senão a gente vai ter uma aula de história aqui, que não é a intenção, né? Eu só queria contextualizar a construção para vocês, e qual foi a importância dela aqui para São Paulo. Mas ela teve, sim, outras funções, além de ser o colégio ali dos jesuítas para catequizar os índios. Lá em 1680 até 1694, ele foi reconstruído. Depois, por quase 150 anos, ele foi sede do Palácio dos Governadores, e entre esse período, ele também foi sede do Legislativo Paulista. Então já começou a ser usado para algumas questões de governo, aí também o pátio do colégio. Na Revolução de 1924, estava o pau comendo aí por todo lado, e ele foi bombardeado, ficou bastante destruído, e aí ele foi reformado. Quando ele foi reformado, depois, entre 1932 e 1953, ele foi sede da Secretaria da Educação. Então, continuando, sendo usado por questões políticas aí. E depois, ele foi totalmente demolido, e aí sim, ele foi construído no formato que a gente conhece hoje, que é esse formato que eu estou replicando aqui para vocês, que eu estou homenageando, é o formato atual. Na internet, a gente até encontra algumas fotos mais antigas, mas eu preferi usar o atual, porque qualquer pessoa que chegar aqui em São Paulo hoje vai encontrar essa construção aqui, ou melhor, lá no centro da cidade de São Paulo. E aí hoje, funciona, é claro, a igreja, essa capela que a gente tem aí, e também o Museu Anchieta. Então é um museu que traz muito da nossa história. Então, esse museu, ele é muito visitado pelas escolas, pelas crianças, a fim realmente de ilustrar um pouco melhor, um pouco da história aqui da nossa cidade. Então, é muito bacana, tem muita coisa legal. Inclusive, dentro desse museu, tem uma parte que tem uma dessas primeiras paredes que foram construídas aí. Imagino que seja até no lugar que ela realmente estava na época da construção. Uma parede lá, toda envolta por uma caixa de vidro, mas para a gente entender como é que foi feita essa construção. Então, é muito bacana, muito bacana mesmo, esse museu. E além de ser o museu, rola bastante atividade cultural lá também, algumas oficinas, bastante coisa para criança. Isso é bem legal. É claro que a região central de São Paulo, hoje, é uma região que tem bastante vulnerabilidade social. Então, hoje, é muito comum encontrarmos o pátio do colégio, infelizmente, tomado ali ao seu redor por moradores de rua, com essa situação de vulnerabilidade. Ele acaba sendo, muitas vezes, cercado por graves para não ter invasão dos moradores de rua. Isso é muito triste, isso acaba escancarando uma dificuldade que a gente tem aqui na nossa cidade, mas, de maneira alguma, apaga a história que o pátio do colégio tem aqui para a nossa cidade. Então, não deixem de conhecer o pátio do colégio se você vier aqui para São Paulo. Acho que vale a pena a região central ali, além do pátio do colégio, tem a Catedral da Sé, tem o Mosteiro São Bento, tem, enfim, muita, 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 muita coisa bacana aí que a gente também pode conhecer. Legal? Então, fiquem convidados, sintam-se convidados a vir para São Paulo para conhecer aqui um pouquinho mais da nossa cultura. Então, vamos... Falei bastante da história, falei bastante do que essa construção representa para São Paulo, mas agora eu quero falar um pouquinho também da construção, do Rodecimes, de como é que foi replicar isso. Vocês sabem que o meu estilo de construção é mais moderno, eu gosto mais das coisas mais contemporâneas, então eu escolhi a parte do colégio para ser um desafio, justamente porque tem alguns recortes ali perto da igrejinha com o telhado que eu imaginei ser desafiador e realmente foi um pouco, mas no geral não foi uma construção super, hiper, mega difícil de construir. O difícil foi acertar as proporções. Então, vocês percebam que ela é uma construção bem larga, essa parte da esquerda do colégio, de fato, é uma construção bem larga e que para acertar essa proporção das janelas foi muito difícil, porque eu sabia que eram nove janelas, se não me engano, porque eu contei, passei lá e contei e as fotos também me provaram que eram nove janelas. Mas, na hora de colocar as nove janelas, a primeira vez que eu coloquei ficou um puta espaço entre uma janela e outra e a construção ficou gigante. Quando eu coloquei as portas, as portas ali do andar de baixo ficaram bem distantes umas das outras. Então, eu falei, bom, essas janelas tem que ficar um pouco mais perto para reduzir um pouco o espaço. Enfim, a maior briga foi na questão proporção da coisa. E depois, esses telhadinhos, sim, e uma grandissíssima dificuldade que eu tive foi de fazer a cruz que tem ali em cima da igreja, que eu fiz uma bela gambiarra, até peço desculpas aos mais religiosos, porque essa cruz, de fato, foi feita com o dom da criatividade aqui para poder representar esse símbolo. Então, foi um dos desafios que eu tive aí na construção. O telhado, o tipo de telhado que vocês estão vendo agora é aquele mesmo telhado que eu coloco em todas as casas brasileiras que vem no pacote Aventuras na Selva. Acho esse telhado excelente para construções nacionais e não seria diferente aqui no pátio do colégio. Então, a grande dificuldade foram esses dois pontos. Proporção, telhado e cruz. É claro que teria uma dificuldade muito, 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 muito maior se eu decidisse em fazer por dentro, fazer toda a decoração, a divisão de salas. Isso sim, seria um grandissíssimo desafio, mas que, vou ser bem transparente com vocês, acho que não tem por que mentir. Não tive tempo hábil para fazer isso. Nem tempo hábil e nem material suficiente para entender exatamente como é que ficavam as coisas ali dentro, como que hoje está dividido esse museu. Não tive tempo de visitar novamente para conhecer, nem sei se está aberto por questões de pandemia também. Então, assim, fica a representação pelo lado de fora, pelo exterior da construção. Mas, outros simers estão fazendo outras construções que eu sei que estão decoradas por dentro e por fora. Então, reforço mais uma vez, não deixem de correr no comentário fixado aqui embaixo, porque a gente tem muita, muita, muita coisa bacana. Vou até pegar minha colinha aqui para mostrar para vocês algumas das construções que a gente tem nessa super collab. Nessa super collab. A gente vai ter elevador Lacerda, a gente tem jardim botânico de Curitiba, tem parque de ruínas de Santa Tereza, que vai ficar muito bacana também. Tem pousada de Jericoacoara, que é um paradisíaco assim, muito bacana. E imagino que a gente tenha algo em Sulani aí para fazer essa construção. Depois vocês correm aqui no comentário para conferir. Para vocês terem ideia, tem até Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, assim, tem muito conteúdo bacana, muita coisa legal acontecendo exatamente agora, ao mesmo tempo. Então, terminou de assistir o vídeo aqui no meu canal? Corre para os comentários e assistam todos os outros vídeos. Compartilhem, divulguem, porque essa iniciativa foi de toda a comunidade Simer, todo mundo super se engajou para construir esses conteúdos aqui para vocês e eu acho que vale a pena a gente reforçar isso e tornar esse conteúdo viral para que todo mundo, literalmente todo mundo, conheça mais da nossa cultura. Vai ter coisas desde palácios até museu de arte moderno. Então, vale muito a pena a gente rodar esse conteúdo, maratonar todos esses 18 vídeos. Acho que não são 18 vídeos porque nem todos os construtores têm canal, mas são 18 construções que valem a pena a gente observar com mais cuidado e observar, além de observar isso com cuidado aqui no YouTube, aqui no The Sims, eu acho que vale a pena a gente olhar com cuidado também nisso no nosso dia a dia. Não deixar de prestar atenção nesses pontos quando a gente está passando pela rua com pressa, passando pela rua com algum objetivo muito claro em mente, não vamos deixar de reparar nisso que faz parte da nossa história. Então, para quem é aqui de São Paulo, reparem no Pátio do Colégio, reparem na Catedral da Sé, reparem no Mosteiro São Bento, no Masp, na Oca, enfim, em todos os pontos que fazem parte aqui da nossa história porque isso realmente tornou a gente o que a gente é hoje e isso não só em São Paulo, mas em qualquer outro canto desse Brasilzão enorme que a gente tem. Então, não percam, a gente tem construção do Brasil todo, com simers do Brasil todo, produzindo conteúdo e mostrando para vocês nesse exato momento. Então, não percam essa chuva de conteúdos bacanas que a gente tem para mostrar para vocês. Legal? Então, deixo aí para vocês o resultado final, compartilhem, curtam o máximo que vocês puderem, fotinhos para finalizar e deixo aquele grandíssimo abraço especial em nome de toda a comunidade Simer e um grande beijo até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!